Bom, hoje eu quero mostrar para vocês como que se personaliza uma caneca de polímero plástico e uma caneca de vidro jateada de chope para chope. Eu vou personalizar utilizando o método de sublimação. Só que para essa caneca de polímero eu vou ter que utilizar essa peça chamada culote, tá? A gente encaixa ela aqui para na hora de prensar não deformar, ok? Eu vou apresentar agora o resto dos materiais. Eu vou precisar de uma tesoura, não pode faltar. Vou utilizar também pedaços de adesivo, de fita, né? Nesse caso eu deveria utilizar aqui aquela fita térmica, que ela não deixa resíduo, né? Mas aqui nesse caso eu vou usar fita crepe mesmo em pedacinhos só para mostrar para vocês, tudo bem? Ficou sem a fita térmica. Aqui eu tenho a folha impressa já. Da próxima vez eu vou mostrar como é que se faz, tá? A arte para sublimação. Então são duas canecas que eu tenho aqui, ok? Vou te apresentar a máquina agora. A máquina que eu vou estar utilizando para esse tipo de trabalho é uma prensa cilíndrica chinesinha. Tem dois tipos. O grau Celsius, né? E tem grau Fahrenheit. Essa daqui é Fahrenheit, tá? Aqui no caso, em grau Celsius você vai utilizar 200 graus em torno aí de 180 segundos. é o que funciona para mim. E para a Heart eu vou utilizar aqui 380 graus em torno também de 340 segundos, tá? Funciona bem para mim. Em outros casos, em alguns tipos de máquina, uma qualidade menor que essa, aí você vai testando o tempo que você deixa e a temperatura que você deixa. Mas 200 graus sempre. Neste momento agora eu vou separar as imagens utilizando a tesoura, se dá para pegar aí. Mas de qualquer forma é para separar, tá? Vou deixar um espacinho a mais aqui em branco. Vou tirar bem rente aqui, tá? Só tomando cuidado para não danificar a imagem. Evita de segurar com os dedos em cima da tinta. Procura deixar secar pelo menos 20 minutos. Essa daqui já está desde ontem. No calcete aleijado. Vai ficar assim. Vai ficar assim. As dimensões dessa tira, eu utilizei aqui em milímetros, foi 210 milímetros por 92 milímetros. Mas em centímetros dá 21 por 9,2. Eu utilizei duas canecas numa folha, mas dá para você fazer até três canecas numa folha. Vou colocar essa aqui agora. Vou colocar essa aqui agora. A mesma coisa, deixar um espacinho em branco para poder utilizar... A fita aqui nas pontas. A fita vai servir para segurar a imagem na caneta enquanto faz a sublimação. Aqui estão duas tiras. A máquina... Não sei se dá para você ver aí. Vou aproximar um pouquinho mais. Você vai regular a prensa aqui com ela quente, tá? Porque a manta, ela incha. Eu estou ligando. Vou deixar aquecer a nossa máquina aqui. Eu aperto aqui esse quadradinho. Começa a piscar certa temperatura. Quando atingir a temperatura, ela já vai começar a cair automaticamente. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Enquanto a máquina termina a desaquecer, eu vou mostrar para vocês como se coloca a tira na caneca. Nesse caso aqui na caneca jateada, na caneca de chuva. É simples. Envolveu aqui. Dá para colocar aqui ponto cabeça. Envolve a peneca. Divide certinho. Dividido o papel, você vem com as fitas. Você pode ficar utilizando somente duas fitas se quiser. Eu costumo utilizar assim, ó. Isso aqui é o suficiente, tá? É somente para segurar o papel. Mas eu costumo utilizar seis. Mas nesse caso aqui eu vou fazer com duas. Também não há necessidade de tantas. Só para vocês verem. Então ela vai ficar assim. E já vocês vão ver. Ela é sublimada. Vai ficar bonito. Nossa temperatura está chegando. Olha lá. Ela atingiu 380 Fahrenheit. Ela vai começar a cair. É onde eu coloco a caneca para fazer o trabalho de sublimação. Agora eu já vou encaixar o culote. E aguardar a queda do tempo. Nunca coloque antes a caneca dentro da maquininha. Porque o tempo não vai funcionar direito. A temperatura não vai cair. O tempo não vai cair. 380. Ela vai começar a cair agora. 49. 49. Você já pode. Prender a sua caneca. E aguardar. Não dá nada apitar. Já estamos chegando ao final. Daqui a pouquinho a nossa prensa vai apitar. E a caneca vai estar pronta. Ok. Apitou. Desliga. Abre. Tira. Eu vou deixar ela esfriar um pouquinho. Ó. Um detalhe importante. Toda a caneca de polímero. Ela costuma entortar um pouco. Tá. Ela deforma um pouquinho. O que você vai fazer. Vai só deixar o colote um tempo. dentro dela. Até que ela esfriar um pouco. Claro. Procure. Está sempre movimentando ele. Para não evitar dela. Travar ele aí dentro. E depois ele ter quentido. E. Já vou tirar. Para vocês. Dar uma olhada. Enquanto a nossa caneca esfriar um pouquinho. Eu já vou colocar de. A de chope de vidro. Para fazer a. Sublimação. Lá. Aguardar a temperatura cair. Ok. Está travado. E aguardar. Continuar aqui. Parece que ficou. Ficou perfeita a nossa caneca. Como vocês verem aí. Não. Só não é mais perfeito. Porque é do Corinthians. Certo. Ficou muito bonita essa caneca. Estou deixando o colote aqui. Porque ela está um pouco. Quente ainda. Ela tem que. Ajustar. Novamente a borda dela. Para ficar arredondinha. E agora. Ixi. Aguardar ela. Descredir. Nossa caneca de chope aqui. De vidro. Já está chegando ao fim também. Chegou ao fim. Vou abrir, retirá-la e já vou mostrar para vocês também como que ela ficou, ok? Vamos ver como é que ficou essa caneca. Eu utilizo o auxílio de um estilete aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok! Ficou muito show! Se você quer dar de presente uma caneca de chope ou uma caneca de porcelana, eu acho que é um presente muito bacana, personalizado, com o nome da pessoa ou a foto, se você quiser. Muito show de bola! Gostei, ficou muito legal! Pessoal, é isso aí! A caneca de polímedo está aqui também, vou mostrar para vocês. Ela também ficou bacana, de plástico. Mais uma, olha aí, a boca dela ficou show! Ficou show de bola! Muito legal, muito legal! Muito legal! Gostei também! Bom, para você que gostou, se quiser, dá um like aí para a gente e se inscrever no canal. Ajuda o vídeo ganhando relevância, o canal ganhando relevância e vê o que vocês querem. Eu estou pensando em dar umas dicas de coro, como fazer a arte no coro draw. ou, quem sabe, mais para frente, começar a dar um cursinho de coro draw, básico para quem está começando. Tá? Se você quiser, comenta aí para a gente que vamos tentar fazer isso daí, tá legal? Por enquanto, muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!